Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que produtor musical fala do caso Os Barões da Pisadinha e fala aqui Os Barões que errou e não a edição da Rede Globo. Venha entender este caso, mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora. Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando todos vocês que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Mas enfim, rapaziada, no último fim de semana um dos assuntos mais comentados na internet foi a apresentações dos Barões da Pisadinha no Fantástico da Rede Globo. Caso você não saiba o que está acontecendo, eu vou deixar um pedacinho do que rolou lá no programa. Hoje é dia de Santo Antônio e está dando uma saudade de festa de mina, né? Então, ó, a gente vai dar um jeitinho pra todo mundo dançar o arrasta-pé. Pra começar, arrasta aí o sofá de casa, porque hoje tem Barões da Pisadinha aqui no Palco do Fantástico. Viva o São João! Bora ver o safoneiro! Chá, morrinho! Olha só! Pois é, rapaziada, foi esse vídeo aí que circulou nas redes sociais. Como vocês viram aí, Rodrigo entrou atrasado um pouco aí no ritmo. E esse assunto repercutiu bastante. Algumas pessoas falaram que a culpa aí foi da edição e outras pessoas falaram que a culpa aí foi do cantor. Mas enfim, várias pessoas deram sua opinião. André Teclas, que é um grande parceiro nosso aqui do canal, falou um pouco sobre isso. Eu trouxe esse vídeo aqui no canal, nós debatemos. Porém, agora o produtor musical, o Elton Ferreri, ele acabou usando o seu Instagram para, digamos que, fazer um desabafo sobre esse caso e dar sua opinião sobre os Barões. Onde, nessa opinião que ele deu, falou que o erro sim foi dos Barões e não da edição. Esse caso aí tá tomando bastante repercussão. Posteriormente, eu vou dar minha opinião sobre esse caso, o que é que eu acho disso tudo. Mas enfim, vou mostrar um pouco dos stories dele aqui pra vocês. Barões da Pisadinha no Fantástico, pra quem tá por fora do assunto, os Barões se apresentaram ontem no programa da Globo e cantaram uma música bem conhecida aqui no nosso Nordeste, porém, totalmente fora do tempo. E a pergunta que vem é, esse erro é comum entre as bandas, entre os cantores? Não é tão comum. Porém, quando ele acontece, normalmente a gente acerta ou coloca a música dentro do tempo, nos próximos compassos, no decorrer da música. O que não foi o caso dos Barões. Na verdade, esse erro, na minha opinião, ocorreu. Não foi culpa do editor, muito menos de um atraso no ponto do cantor. Não, foi a ausência de percepção rítmica mesmo. Se você assistir o vídeo todo, você percebe que ele esqueceu de entrar no tempo certo e entrou no tempo ou no compasso seguinte e aí não consertou mais a música. Em qualquer caso, a gente pararia a música e começava tudo de novo ou no mínimo consertaria no decorrer da mesma. Aí tem gente que tá falando, ah, mas eles estão ricos. Sim, mas a questão não é essa, não. A questão é que o erro foi do Barões. Sim, não vai mudar em nada a carreira deles. Não vai, jamais, mas é um erro muito iniciante pra uma banda que tem tanto sucesso, que já tem tanto tempo na estrada. Tá bom? Fica aqui a minha opinião. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, foi isso aí que o Elito Ferreri acabou falando lá no seu Instagram. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que foi erro da edição, se foi erro dos Barões, enfim. Bom, gente, muito obrigado e eu espero vocês no... E aí, o que é que vocês acham?